Alô galera, eu vou começar por ser piada né, mas não é não, é coisa boa, vou ensinar a fazer o aquecedor solar para a água, para chuveiro, eu vou ajudar aqui o meu amigo aqui, o Aerte e o Claudio, aqui eu vou mostrar, eu fiz aqui uma pequena, uma maquetezinha em formato de uma casa, tudo direitinho, não fica grandes coisas não, bom mesmo se fosse o meu amigo que tivesse feito Irlandio, construtor virtual, visite o canal dele que é muito bom, ele é uma fera de fazer negócio em computador, eu mesmo não entendo nada de computador, mas eu vou ensinar aqui a fazer o aquecimento de água e fica muito bom, dá uma economia de dinheiro em uma casa de 4 pessoas, muito grande, muito boa mesmo, aqui eu fiz uma casinha pequena aqui, para ter uma noção de o que é a casa, aqui é o formato da teira, como se fosse uma teira, que é a parte de baixo, e aqui estou mostrando que a caixa d'água tem que ficar acima do nível do negócio, aonde vai ter os canos, mas se essa caixa couber aqui de baixo, aqui nesse espaço aqui também pode, basta usar a metade daqui, do jeito que sempre fica acima, aí a caixa fica escondida, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, com cano de PVC de 3 quartos, me parece que é 25 milímetros, você sai um cano debaixo da caixa d'água, que você vai colocar aqui, no caso tambor azul de 200 litros, aí sai um cano que desce aqui nesse formato e vem aqui, e faz uma vinda que pega aqui em cima na caixa, essa aqui não é muito em cima não, tem que ser mais ou menos o que, uns, vamos supor assim, uns 30 centímetros abaixo do, uns 30, 35 centímetros abaixo da parte mais alta da água, não é a parte do tambor não, é até onde vai encher o máximo, uns 30 centímetros para baixo, 30, 35, e nesse meio caminho aqui você põe vários T, vários T subindo os canos assim, e aqui também teria que ter T, como aqui é muito pequenininho, eu não coloquei T não, só coloquei fazendo de conta, esse pedaço aqui, para uma caixa de 200 litros, tem que ter 2 metros de comprimento aqui, e aqui pode ser uma faixa de 1 metro e meio mais ou menos, subindo 1 metro e meio, e 2 metros para cá, isso pode sempre aumentar se quiser aquecer mais a água, aí se não, faz o teste, se não deu muito certo, faz mais água para cá, que aí vai esquentando, quanto mais tem, nessa parte aqui, na parte de baixo, tem que colocar um registro com tampa, daquele de fechar, por uma vez ou outra, sempre tirar e a água vazar aqui, para fazer limpeza na tubulação, isso aí é o básico, é o principal, aí, a água que sai para ser usado, a pessoa normalmente faz aqui, mais ou menos assim, na parte de baixo, a saída, e tem que pôr um cano, com uma boiazinha dessa, tipo isca, de... Tipo isca de pescador, para poder a ponta da mangueira ficar assim, quando a água está cheia a caixa, a água está lá em cima, quando vai esvaziando a caixa, ela vai abaixando, é assim, do jeito que a água, vai ter que ter um cano daqui aí sinfonado, do jeito que põe, ali vai ser onde vai beber a água para descer para casa, é muito importante ter duas caixas d'água, essa de água quente não é bom para poder fazer comida, essas coisas, então é bom ter uma caixa de água fria na casa, e essa de água quente, para na hora de tomar banho, se a água estiver muito quente, tem que ter um misturador, esse misturador é uma peça igual essa aqui, essa peça aqui funciona assim, você tira o chuveiro que está na sua casa, racha isso aqui na parede, esse cano que desce a água lá de cima, a água quente, você põe aqui em cima, aqui, aí, você começa, você abre aqui para tomar banho, o chuveiro você põe aqui na frente, aí para você tomar banho, você abre aqui, com água quente, você rodou aqui, a água vai sair quente, se você ver que está muito quente, você liga o seu chuveiro normal com ele desligado, que aí vai sair água fria que mistura com a água quente, aí fica um banho muito bom, gente, eu espero ter ajudado mais uma vez aí, a dica é simples, mas muito boa, isso aí, se você colocar em cima de uma coberta de tela de lata, dessas de zinco, esquenta, mas esquenta demais, em cima de tela de barro igual a esta que está precisando, eu nunca fiz não, mas eu acredito que vai esquentar bem também, na pior das hipóteses, vai ter necessidade de colocar mais cano, em vez de 2 metros, 1 metro e meio de altura os cano, aí aumenta 3 metros aqui, e coloca vários caninhos, o mais perto possível, do tamanho do T, vai colocando vários caninhos, quanto mais tiver isso, mais vai esquentar a água, qualquer dúvida que precisar, para tirar alguma dúvida ou outra, pode me perguntar, que eu teria o maior prazer de ajudar, e desculpa se não ficou muito bem explicado aí, mas a intenção é boa, curte aí, ajuda a divulgar para os amigos aí, para quem quiser fazer, porque vale a pena, hoje eu até tenho aqui na minha casa um comprado, eu comprei por causa da água esfriar mais rápido, esse que eu estou ensinando aqui, lá para as 8 horas da noite, assim, já está bem fria a água, já perdeu o calor todo, 8, 9 horas da noite, mas o dia que eu comprei também, não mantém a água quente de um dia para o outro não, então, a diferença foi pouca, ô gente, espero ter ajudado aí, ajuda a divulgar, que é divulgar aí, que é difícil a gente arranjar inscritos, tem uns inscritos aí que abandonam a gente, porque a gente brinca muito, igual falei da canetinha lá do outro lado, mas pode deixar que eu vou cortar o próximo vídeo com a canetinha mesmo, vou arranjar um jeito de cortar com ela, aí vocês não vão ficar decepcionados, gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, e ajuda aí a divulgar, qualquer dúvida pode perguntar, será o maior prazer em ajudar.